Olá pessoas, faz muito tempo que eu não aparecia aqui. Estive ocupado, trabalhando, estudando, fazendo algumas coisas. Este vídeo não vai ser engraçado, este vídeo na verdade, é um pouco triste para mim. Hoje decidi que estarei fechando o canal, sim, terei de fechar o canal por alguns motivos. Não tenho tido tempo de ficar aqui, estou com algumas coisas para fazer e esse é o motivo principal de eu estar fechando o canal. Pode ser que eu reabra ele. Pode ser algo rápido, ou mesmo demorado. Espero que vocês não fiquem com raiva de mim. Eu curto estar aqui, mas terei de fechar o canal. Desculpem. Um abraço, até a próxima, e falou... Tchau. 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 Tchau.